Um jogão! Obrigado você que assina o canal Vôlei Brasil, tá com a gente pra curtir esse jogaço! E... ó o bloco! Tiffany! Essa bola veio longa, eu pensei, o bloco vai chegar, capita, mas a Tiffany é demais. Que bola rodou a Tiffany agora. Fez o certo a paqueada, era uma bola, uma inversão improvável que a Fabiola fez, ela foi uma força no toque impressionante, e uma bola que era difícil, não era fácil de rodar não. Mas a Tiffany botou no chão.